Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidrobox, pra quem leva qualidade a sério. Agora Povo de Três Lagoas, começa agora o programa da família Três Lagoense TVC agora ao vivo pela sua TVCHD canal 13.1 e pelas plataformas digitais portal RCN67 e claro nas redes sociais do Facebook. Bom dia. Muito bom dia Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência também que está ligadinha no programa de hoje. E olha só, muita informação por aqui. E nós já vamos começar com os destaques do programa de hoje, porque aumenta o percentual de idosos que usam a internet. Morador do bairro Vila Alegre reclama de terreno abandonado e com isso, sabe o que aparece na casa dele? Escorpiões, pernilongo. E aí o corpo não tem a mínima. Acaba fazendo terreno um lixão ao céu aberto. Falta de respeito, gente. O que é isso? Pelo amor de Deus. Olha, hoje também é dia de A Casa é Sua e o nosso assunto é sobre implante dentário. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui um cirurgião e implanta dentista, né? Pra falar sobre este assunto que faz medo em muita gente. Gostei do assunto. Casa do trabalhador promove quatro mutirões de emprego nesta semana e novamente a gente volta a falar da mão de obra qualificada. E aí que as pessoas acham que, nossa, mão de obra qualificada é o engenheiro, é o arquiteto. Não, gente. Mão de obra qualificada para atendente de supermercado, telemarketing, motorista. É esse tipo de mão de obra qualificada que o mercado está precisando aqui em Três Lagoas. Pois é, e a oportunidade só aumenta pra você, viu? Então fica aí a dica. Olha, quem chega agora é a nossa equipe de reportagem com os destaques de hoje. Olá pra você que acompanha o TVC Agora, Três Lagoas criará um comitê de enfrentamento a incêndios e queimadas em vegetação. Já já todos os detalhes sobre esse assunto. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do número de processos tramitando no Fórum de Três Lagoas. Já já todos os detalhes. Nós daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais das últimas 24 horas. Tentativa de roubo onde a vítima acabou reagindo e quase foi sua queda. Daqui a pouco todos os detalhes. TVC Agora. E já está liberado pra você curtir, pra você comentar e pra você compartilhar a live no facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. Meu amigo, tá esperando o que pra mandar a sua mensagem? O seu nome já aparece lá, mas diga o bairro que você está nos acompanhando, a cidade que está nos assistindo. Fique à vontade para interagir comigo e, claro, com a Dona Mari, porque este é apenas um dos canais de comunicação que você pode interagir conosco. Facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. Pois é. Por lá, curtir, comentar, compartilhar à vontade. O segundo é 992-344-4539, o nosso WhatsApp que já está aqui na sua telinha. O WhatsApp. Pra você mandar aquela mensagem de texto pra gente, mandar aquela fotinha do seu almoço, reclamação do seu bairro, interagir aqui conosco diante das nossas informações, contar aí como que você está preparado pra receber o calor de volta, porque daqui a pouco tem previsão do tempo e, olha, as temperaturas estão lá em cima. Então, interaja aqui com a gente através do 992-344-4539, é o nosso WhatsApp de bate-papo. Agora, se você quer participar das nossas promoções, é o 3509-7500, né? A nossa central de prêmios aqui do TVC Agora, do Grupo RCN, de todas as nossas programações. Inclusive, a nossa promoção Família é Tudo vai presentear aí, né? Um papai no final do mês, na verdade, no final dessa semana já, com uma churrasqueira a bafo que está ali, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês. E também com mil reais em carnes. Então, ó, essa aqui é a central de prêmios, viu? Você vai mandar a palavra Tudo ou a palavra Pai também, porque é da promoção do mês dos pais, no 3509-7500, me desculpa. E, olha, por lá você já sabe, né? É apenas promoções. E aí, 992-344-4539, você pode conversar com a gente e mandar aquela mensagem. Manda a sua selfie. Manda selfie assistindo a gente. Gosta de mandar selfie do almoço, do cardápio do almoço, pode mandar também, não tem problema. Tem gente que gosta de mandar uma selfie fazendo biquinho, pode mandar também. Tem gente que gosta de fazer selfie de frente com o televisor, pode mandar também. Não tem, ó, censura nenhuma. Mande a sua selfie pra gente, que a gente quer saber de onde é que você, quem é que está nos assistindo. Porque tem muita gente que fica com vergonha, né? É verdade. Não, mas diga lá, manda a sua mensagem, manda o seu oi, manda o seu bom dia, manda o seu boa tarde, manda o seu boa noite também, tá bom? E pra quem está nos acompanhando pela reprise, um beijo pra vocês também. Um beijo pra você. E se tem aniversariante aí na sua casa, um amigo fazendo aniversário... O convite será bem aceito. Manda o convite, mas manda também uma fotinha pra gente mostrar aqui, ó, o nosso painel do TVC Agora. Muito bem, dona Mari, vamos que vamos. Vamos. Porque o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo AIC. Juntos a gente faz a diferença. Promoção A Casa dos Sonhos. Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Aniversário Lojas G, venha comemorar com a gente. Caixa Organizadora Preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99. Bop Giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99. Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Aniversário Lojas G. A gigante do celular. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Creslagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento, Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309, fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E nesta terça-feira, quem levantou às 5 da manhã para trabalhar presenciou aí os 10 graus de temperatura. Gente, foi a mínima registrada hoje aqui em Três Lagos e a máxima prevista não passa dos 26 graus. Abrindo aqui a janela do TVC agora, vamos saber como que tá o tempo lá fora. Olha só, imagens do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto, tempo aberto, ensolarado aqui em Três Lagoas. De manhã tava friozinho, né, acompanhando aí os dias anteriores, mas agora, próximo horário do almoço, as temperaturas já começam a subir. E a partir de amanhã, os cuidados têm que ser redobrados quanto à hidratação e também à proteção solar, porque as temperaturas voltam ao normal aqui em Três Lagoas, né, o calor volta ao normal. Claro que manhã, né, temperaturas amenas. E aí, à tarde, tem aí elevação de temperatura, calor normalmente na nossa cidade e ainda não temos previsão de chuva. Vamos acompanhar aqui no painel, né, como que vai ficar as temperaturas aqui para Três Lagoas e as demais cidades da região leste. Três Lagoas, então, terá mínima de 11 graus e a máxima já chega aos 29. Braslândia, tudo igual, mínima de 11 e máxima de 29 graus. Em Água Clara, mínima por lá é de 11 também, mas a máxima já chega aos 30. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 13 e a máxima de 30 também. Paranaíba, mínima de 12 e máxima de 32 graus. Inocência, mínima de 13 e máxima de 32 graus. Então, sabe aquele cuidado redobrado? Não que a gente não tinha que ter, né, nesses dias mais frios, principalmente com o protetor solar. Mas agora as temperaturas voltam a subir, então bastante água, porque a umidade relativa do ar continua baixa. Então, a gente tem que cuidar aí da nossa saúde. E, claro, lembrando muito bem que é proibido a ter fogo em lixo, terreno. Por favor, cooperem, né, para que a gente passe esse período de seca um pouco mais tranquilo. Israel. Muito bem, dona Mari. Vamos falar de emprego. Diante da crescente número de vagas de emprego disponíveis em Três Lagoas e em toda a Costa Leste, que a Casa do Trabalhador, em parceria com diversas empresas, tem intensificado os esforços para contratar mão de obra qualificada. Para facilitar esse processo, quatro mutirões de emprego foram organizados ao longo dessa semana. Nesta terça-feira, na Casa do Trabalhador, acontece o primeiro mutirão desta semana, com vagas para jardineiro e servente de limpeza. Mas essa é apenas a primeira das quatro grandes oportunidades para quem busca um emprego. Na quarta-feira, às 9 horas, a ação será voltada para a contratação de empacotadores, repositores e operadores de caixa, funções muito demandadas por supermercados da cidade. Já na quinta-feira, também às 9 horas, o foco será em vendedores e profissionais de marketing. E para encerrar a semana, na sexta-feira, o mutirão será voltado para motoristas carreteiros. Devido à quantidade de vagas de trabalho sobrando no mercado de Três Lagoas, toda semana a Casa do Trabalhador tem realizado mutirões na tentativa de preencher essas vagas. Jacira de Lima, captadora de vagas e coordenadora dos cursos de qualificação profissional da Casa do Trabalhador, falou da ação que acontece nesta semana. Olha, nós temos algumas vagas para supermercado, né? São várias, operador de caixa, empacotador. Temos também para motorista de caminhão guincho, mecânico, motorista carreteiro, tem várias funções, bastante vagas. Sim, nós estamos deixando o espaço aberto, estamos convidando as empresas parceiras, né? Às vezes tem empresa de fora, ela não tem escritório, não tem o local, a gente cede a sala para ela, né? E convida para participar do processo seletivo presencial, que aí a gente consegue liberar o trabalhador mais rápido, né? Então ela analisa o currículo e fala um pouquinho da empresa para o trabalhador e já vai tendo resultado o quanto antes, né? Já a Cira destaca que existem dificuldades para o preenchimento de vagas em alguns setores, como supermercados. E um dos maiores desafios é a falta de transporte público após as 22 horas, o que impacta diretamente a disponibilidade de trabalhadores para esses horários. Sim, nós temos bastante dificuldade, são vagas rotativas, né? Vaga que ela se estende a semana toda, às vezes o trabalhador tem um domingo só por mês de folga. Mas, enfim, eu acredito que aquele pai de família ou a pessoa que veio de fora e busca oportunidade, é interessante ela ficar de olho, porque às vezes ela não tem experiência, né? Ela precisa de um tempo no mercado de trabalho e aí depois ela vai negociar um novo horário. Um pouquinho da maior dificuldade de preencher essas vagas são pela falta de transporte, né? Nossa cidade tem um horário curto de ônibus, às vezes precisa de um horário maior e precisaria de mais bairros ter o ônibus, né? O transporte para o trabalhador estar indo. Mas eu acredito que esse mutirão a gente vai permanecer nesses horários, né? Que ajudam a empresa, ajudam a população e eu espero em breve conseguir, né? Preencher essas vagas. A falta de transporte público adequado também afeta as contratações no shopping center da cidade, que assim como supermercados, encontra dificuldades para preencher as vagas devido à ausência de transporte noturno. A maior dificuldade de preencher as vagas do shopping é pelo horário e a distância. Não tem ônibus, se eu não me engano, é até às 22h30, né? Tem horário que tem pessoas que saem às 23h15, então teria que ter um horário até umas 23h30, pelo menos, que aí ficaria flexível para o trabalhador e alguns bairros também que não entram o ônibus, né? A pessoa tem que ir de bicicleta, já sai muito tarde e aí fica difícil para preencher as vagas. Essa questão do transporte público é um ponto crucial para os trabalhadores. É claro que tem outros fatores também que pesam. A mãe solteira vai deixar a sua criança com quem se ela pega o turno da noite? Põe na balança. Então são sérios fatores que a prefeitura precisa tomar ciência e começar a se moldar para atender aí as empresas. Porque é fácil. Três Lagoas é a capital do não sei do que. Massa! Legal! Mas e a mão de obra? A pessoa quer trabalhar. Não é mesmo? Tem que oferecer subsídios para que essa pessoa possa trabalhar. A pessoa trabalha no shopping até as 10h45, mas fecha a loja 11h da noite. Tem que organizar estoque, tem que organizar loja para outro dia. Sai de lá 11h30, quase meia-noite. Volta quando? A pessoa trabalha no shopping, mora lá no início da cidade, na Clodal do Garcia. Como é o nome do bairro de lá no início? No São Carlos, um exemplo. Oi? Vila Aro. Como é que faz para trabalhar? Vem a pé? Tem uma jornada um dia inteiro de trabalho, trabalhando em pé inclusive, aí vai a pé para casa? Realmente precisa rever aí esses pontos. Vamos dar uma pausa nas notícias, porque a Mari chega com oportunidade, claro, economia. Mari Verdano. Exatamente! Tudo isso você encontra em um só lugar, que é na Sete Farmas, onde a sua saúde e comodidade são prioridades. E ó, tem a entrega mais rápida da cidade, que garante que você receba todos os medicamentos no conforto da sua casa e sem demoras. Além disso, na Sete Farmas o atendimento é totalmente personalizado, pois eles sabem o que cada cliente merece, aquela atenção única. E contando agora com Três Lagoas, com quatro lojas para melhor atender você. Quatro lojas completas em locais estratégicos na cidade. E a Sete Farmas está sempre próxima de você, para melhor atendê-lo. Confia na qualidade dos produtos e também na eficiência de todo o serviço. E ó, peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 45 dias para pagar. Sete Farmas, estamos aqui para cuidar de você e da sua família. Sete Farmas é sinônimo de economia e qualidade. Israel Espíngula. Muito bem, dona Mari Verdam, e agora vamos dar um pulo até Campo Grande nos estúdios da CBN. Não, hoje é terça-feira, hoje é dia de sessão na Assembleia Legislativa. E é para lá que nós vamos com o repórter Gerson Vassoff. Muito bom dia, Gerson. O que foi aí a pauta discutida entre os nobres deputados estaduais? Bom dia para vocês, Zé. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o que vai ser discutido também, porque é uma expectativa grande aqui na Assembleia, tá? A gente vem acompanhando já há diversos meses, e eu também levo essa informação para vocês aí, a questão dos aposentados e pensionistas aqui do Estado. Eles estão pedindo para o governo do Estado de Mato Grosso do Sul que pare de cobrar os 14% da Previdência por mês e também algumas isenções. Bom, o governo vem também acompanhando, já foi, mais alguns meses atrás, já foi instituído pelo governo um auxílio de R$ 300,00 para os aposentados com comorbidades, mas dessa vez chegou aqui na Assembleia Legislativa mais dois projetos de lei do governo do Estado que vão atender aos aposentados. Então, o governo continua trabalhando para atender aos pedidos dos aposentados. Bom, então, agora, tramitam aqui na Assembleia Legislativa duas matérias de autoria do Poder Executivo e ambas vão seguir para a análise da Constituição, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, essa reunião que é realizada amanhã cedo. Bom, um projeto de lei, ele altera a lei e também tem o objetivo, então, de diminuir a faixa de incidência de contribuição previdenciária de aposentados e de pensionistas acometidos por doenças incapacitantes. Então, os aposentados que têm alguma doença incapacitante, que têm alguma comorbidade desse tipo, vai agora ser isentado da cobrança da Previdência por mês. Então, essa já era um dos pedidos dos aposentados e agora o governo do Estado enviou esse projeto de lei para cá e ele vai ser analisado pelos deputados amanhã cedo na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e depois também vai para a votação dos deputados. Então, esse é um assunto que está em pauta há muito tempo no Legislativo Estadual e agora eu continuo acompanhando por aqui para ver como vai ser toda essa discussão. Bom, outra coisa também, Isael, é o processo de registração da BR-163. A gente sabe que existe uma comissão aqui na casa que foi uma comissão permanente, desculpa, uma comissão temporária criada no ano passado para acompanhamento do processo de relicitação ou repactuação do contrato de concessão da BR-163. Quem faz parte dessa comissão temporária são os deputados Mara Caseiro do PSDB, Júlio Mocchi do MDB, Roberto Rachioca do União, Pedro Oceaneto do PSD e Pedro Kemp do PT. Hoje eu aproveitei que vim aqui à Casa de Leis para conversar com eles sobre como está o andamento dessa licitação da BR-163. Eu conversei com o deputado Júlio Mocchi e ele me disse então que em relação à BR-163 eles já solicitaram ao Tribunal de Contas da União que enviasse as devidas informações sobre como está o projeto, a tramitação disso na justiça. Porque nas palavras dele são duas coisas diferentes que o Tribunal de Contas tem que ver e enviar essas informações também. Então, enquanto o Tribunal de Contas não envia informação, os deputados continuam aguardando. O que acontece agora é, são duas coisas distintas. Ou vai fazer a repactuação com a mesma empresa que já está aí apesar dos problemas, dar um novo prazo a essa empresa e conseguir então dialogar e toda a atualização com essa empresa que está aí ou vai fazer uma relicitação e escolher outra empresa para fazer então a repactuação dessa BR. Então, os deputados aqui continuam aguardando tudo isso também e a gente continua acompanhando aqui direto de Campo Grande. E para finalizar minha participação, Zé, eu só vou falar sobre o que foi aprovado hoje aqui na Assembleia. Nós tivemos três projetos de lei aprovados aqui. Um dispõe sobre o uso de carrinhos de compra adaptados em supermercados de Mato Grosso do Sul para atender as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essa proposta foi aprovada em primeira discussão, ainda vai ter uma segunda discussão e redação final até que ela seja sancionada. e outro também projeto foi aprovado que tem o objetivo de criar o cargo de técnico de nível superior com qualificação em enfermagem para o quadro de servidores efetivos do Estado. Também foi aprovado o projeto de primeira discussão que implica o prêmio alfabetizador no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse projeto é de autoria do presidente aqui da casa, que é o deputado Gerson Paulo do PP. Então, esse também é o resumo do que foi aprovado hoje aqui, Zé. Mas lembrando que mais informações e todos os detalhes sobre tudo isso que eu estou falando com vocês vai estar disponível lá no nosso portal RCN67, também é uma matéria completa. Está certo, Gerson. Obrigado. E o sinal hoje não está fácil, o sinal da internet, para todos. Obrigado, meu amigo, pela informação aí do que foi pauta, né? O resumão da sessão de hoje. Se você quer saber mais, acesse o portal RCN67, que logo, logo o Gerson vai colocar na íntegra tudo o que foi discutido lá entre os deputados estaduais. Gerson, obrigado e uma boa tarde de trabalho para você. Valeu, Zé. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Ó, hoje é dia de sessão na Câmara também. Só estou aguardando a Ana Cristina se posicionar por lá e dar o ok que a gente vai acionar a Ana, porque os vereadores também tiveram a sessão hoje aqui em Três Lagoas. Mas antes de falar da Câmara, vamos falar de moradia? Vamos falar de local para você viver com a sua família? Mari Verdano. Exatamente, vamos falar de projetos, planos e sonhos que você colocou no papel lá no final de 2023. Nós já estamos em agosto de 2024, mas calma, ainda dá tempo de você correr e realizar esse grande sonho de ter a casa própria, né? E a Casa Leia, gente, que está aqui em Três Lagoas, um condomínio fechado, onde você vai ter segurança, privacidade com a sua família, já está pronta para receber você, para tirar todas as dúvidas quanto a valores, como que funciona e ainda digo mais, tem a Casa Modelo para você se sentir como se estivesse na sua casa. Então, olha só, porque eu estive por lá e eu quero que você acompanhe também. Tô, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha Casa Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. João Carrato 333, corre lá, conversa com o pessoal, que eu tenho certeza que esse sonho vai sair do papel ainda e esse ano. Israel Espíndola. Que bacana, hein? Poder realizar o sonho da casa própria. Muito bacana. Bom, conforme prometido, a Ana Cristina já está a postos lá na Câmara Municipal, que traz os detalhes aí do que foi pauta hoje. Bom dia, Ana. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham TVC Agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas. Uma sessão tranquila hoje, né? Se comparada a outras sessões polêmicas. Na sessão de hoje, alguns projetos foram analisados, alguns votados. Entre eles, a gente destaca aqui, o projeto da primeira infância, que foi aprovado por unanimidade. A partir de agora, Três Lagoas tem o plano da primeira infância, que prevê uma série de medidas e ações para as crianças de Três Lagoas, tanto na área da saúde, de assistência social, de educação. Então, uma série de ações serão realizadas em Três Lagoas ao longo dos próximos 10 anos, de acordo com esse plano, que foi aprovado na sessão de hoje. O projeto é de autoria do Executivo e há um bom tempo já estava tramitando na Câmara e foi aprovado, então, na sessão de hoje. Aqui na sessão de hoje também, moradores do Cinturão Verde compareceram para continuar acompanhando a situação, envolvendo ali alguns lotes, já que mais de 40 famílias receberam a notificação para ter que deixar ali esses lotes. Algumas famílias vão deixar esses lotes por conta das obras do contorno rodoviário, mas outras porque não cumprem a função social, não produzem nos lotes no Cinturão Verde. Então, foi criada uma comissão, a Câmara Municipal tem acompanhado essa situação envolvendo o Cinturão Verde. Já houve, inclusive, uma reunião no Ministério Público para tratar sobre esse assunto. O fato é que os moradores ali do Cinturão Verde, aqueles que produzem, eles clamam por ajuda do Poder Público, né? Porque eles alegam que hoje está muito difícil de produzir no Cinturão Verde, principalmente por conta dessa seca, falta de apoio, de estrutura, para essa produção. E claro que a gente segue acompanhando aí esta situação envolvendo o Cinturão Verde aqui de Três Lagoas. Então, um dos principais assuntos debatidos na sessão de hoje foi essa questão, questão dos conselhos também, já que a Prefeitura de Três Lagoas, ela regulamentou, fez uma alteração no Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Condema, e vereadores aproveitaram para falar da importância desses conselhos e da Prefeitura divulgar as ações, o que tem sido feito em relação a esses conselhos de saúde. Mais informações a respeito da sessão de hoje, vocês acompanham na Reprise, logo mais às 19h, e amanhã, claro, no RCN Notícias, a gente traz um desdobramento dos principais pontos abordados na sessão de hoje. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana, por trazer a informação aí do que foi pautado hoje na sessão, e novamente a discussão gira em torno aí do Cinturão Verde, e dessa questão do anel rodoviário. Vamos falar sobre incêndios registrados nos últimos dias, que colocaram em risco a vida de pessoas e animais, e em resposta a essa problemática, o município de Três Lagoas está criando um comitê de enfrentamento em incêndios e queimadas em vegetação. A iniciativa foi tomada pela administração municipal em uma reunião realizada ontem, dia 26 de agosto. O repórter Sidney Cardoso traz mais detalhes sobre este assunto. Pois é, na última sexta-feira nós acompanhamos uma série de incêndios, tanto na área urbana quanto na área rural aqui em Três Lagoas, e esse comitê veio justamente para debater esse tema aqui na região. Eu estou aqui com o comandante da Polícia Ambiental, Gabriel Rocha, que vai detalhar mais sobre esse comitê. Comandante, você participou da primeira reunião do comitê? Como é que vai funcionar? E quem participou desse primeiro contato nesse comitê? Olá, participei sim. A reunião foi hoje, muito produtiva, por iniciativa do nosso prefeito aqui, Angelo Guerreiro. Como gestor aqui, como chefe do Executivo Municipal, ele convidou os órgãos ambientais e que estão ligados ao combate de incêndios. Vamos destacar a presença do comandante do 2º Batalhão, do Corpo de Bombeiros, o próprio chefe do Executivo Municipal, o secretário do Meio Ambiente, o secretário de Obras, procurador do município, representante do Exército Brasileiro e das empresas Metal Frio, MS Gás e Eldorado. O objetivo e como vai funcionar esse comitê? O objetivo desse comitê é promover essa integração entre os diversos órgãos públicos envolvidos nas questões de incêndios e queimadas em vegetação. Então, basicamente, é isso. O Corpo de Bombeiros vai designar um representante para presidir esse comitê e a intenção é, tendo uma crise envolvendo incêndios ou queimadas, a gente tem uma coordenação e um trabalho ali em equipe para a gente controlar essa crise o mais rápido possível. O que foi discutido e apresentado nessa primeira reunião do comitê? Então, o prefeito, Angelo Guerreiro, ele coordenou toda essa reunião, foi dando a palavra para cada membro. Então, assim, cada órgão público teve a oportunidade de mostrar qual é o seu papel num evento, por exemplo, de queimada e vegetação. a Polícia Ambiental é responsável pela fiscalização, então, pelo menos eu foquei nesse assunto, cada órgão público no seu assunto e, principalmente, o Corpo de Bombeiros através do seu comandante, o Coronel Rafael, ele explicou toda a atribuição do Corpo de Bombeiros nesse evento, desde o acionamento até o atendimento. Então, foi estabelecido um panorama com informações básicas para possível, através do procurador aqui do município, que seja realizada uma minuta de decreto que o prefeito deve assinar até o final da semana já estabelecendo essas atribuições de cada órgão público. Então, essas serão as próximas etapas até, de fato, a criação do comitê? Sim, essa foi a primeira reunião de outras que haverão e, possivelmente, também, desse decreto vai ser desdobrado também em outros planos de defesa ou de contingência para, pelo menos, dentro de Três Lagoas, do município de Três Lagoas, a gente tem uma coordenação e uma integração entre todas as forças para o combate desses eventos extremos. Comandante, houve vários incêndios na sexta-feira. É uma característica criminal? Sim, o incêndio é previsto no Código Penal quando expõe perigo a dano à vida ou ao patrimônio de outrem, uma pena grave que, inclusive, gera condução para a delegacia. além disso, a gente tem uma série de infrações administrativas, seja na área urbana como na área rural, quem seja uma responsabilidade administrativa como multas em decorrência em virtude da área queimada. Então, gera uma série de responsabilidades para o cidadão. Então, principalmente nesse período, isso foi uma coisa que foi muito ressaltada na reunião, período de estiagem. A gente está sem chuvas, a gente teve uma chuva recente, mas a previsão já é que agora, a partir de amanhã, já o tempo se torne seco novamente, juntamente com os ventos que fazem com que esses incêndios se propaguem de uma velocidade muito rápida e de difícil controle. Então, é justamente nesse sentido que as pessoas têm que se conscientizar dessa proibição do fogo e com essas condições climáticas que qualquer pequeno foco de incêndio, de queimada ali, pode gerar um grande incêndio com prejuízos tanto para o meio ambiente como para a saúde das pessoas e ao patrimônio das pessoas. Qual fica a orientação já para a população sobre essas queimadas? Sim, então já vai ser criado um grupo de WhatsApp para coordenar esses trabalhos. Todos os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização vão trabalhar com rigor, de maneira coordenada, tanto na prevenção, na educação, na repressão e no combate a esses incêndios. Perfeito, comandante Rocha, muito obrigado pelas informações. Então, esse é o detalhamento sobre a primeira reunião que vai criar esse comitê para ajudar no combate a incêndios entre as lagoas e região. Eu volto com vocês aos estúdios. Só para fazer um detalhe, a Mari mesmo já falou no início da previsão do tempo que a partir de amanhã, quarta-feira, os termômetros estarão em elevação. Inclusive, a máxima para amanhã é de 32 graus. O problema é que desde hoje a umidade relativa do ar já despencou. Já estamos aí entre a casa dos 10% e 20%. Aquela chuvinha boa, gostosa de sábado não foi o suficiente para deixar a mata úmida e com isso o mato seco fica fácil, fácil da propagação de incêndio. Então, meu amigo, então, minha amiga, ainda estamos em alerta vermelho para você que gosta de riscar o fósforo e tacar fogo. Não faça isso, tá? Não faça isso porque é crime ambiental. Muito bem, vem para cá. Olha só o que eu tenho aqui em mãos. Olha isso, Israel Esquerdoa. Mari Verdana, o que é isso? Isso é uma churrasqueira abafo. Ó! Já vem prontinha para a gente só colocar uma costelinha aqui, ó. Só para colocar a costela aqui, olha só. Perfeita para você ganhar aí nesse mês dos pais com a nossa promoção Família é Tudo. Gente, completíssima para você presentear o seu pai, o seu avô, o seu marido, o seu esposo, você mesmo participar, né? Porque você é pai, você pode participar também, né? Você pode presentear a sua mãe que fez o papel de mãe e pai. enfim. 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 Basta participar da nossa promoção Família é Tudo que você vai concorrer a essa churrasqueira abafo. E tem mais. Diga. Mil reais em carnes. Essa é a parte que eu queria. Mil reais em carnes você pode levar para casa. Lembrando que essa churrasqueira maravilhosa é direto lá da Panam, você encontra lá na Panam se você não ganhar, né? Se você não quer correr o risco com esse pé frio que você tem aí, vai lá na Panam e compra já essa aqui. Ó, preste atenção. Aqui é o manual, tá? Vem o manualzinho dela. Certinho. Apolo. É Apolo, né? Isso, Apolo. Apolo 9. Para assar carnes na grelha tais como bisteca, picanha e outras. Retirar a coifa interna que fica acima da gaveta, tá? Aqui a ela com o carvão na funcionalidade de calor intenso para o preparo desse tipo de churrasco. No caso do preparo de carnes ou massas na bandeja, também pode tirar essa coifa para evitar aí o duplo isolamento reduzindo o calor no preparo dos assados. Ah, tá! Viu só! Você pode usar ela aqui como churrasqueira. Sim! Você põe o carvão lá embaixo ou você pode deixar com a coifa aqui, ó. Para fazer a base. Para fazer o aba. gente, olha, até essa bandejinha que top está na paleta de cor, né? Muito bonitinha, adorei. E aqui onde você coloca, Natan, vamos mostrar aqui embaixo? Diga, vai falando. Onde você coloca o carvão, aí você fecha. Eita! Calma, não vai destruir o presente dos outros. Guarda! Deixa assim fechadinho, fica mais bonitinho. Fechadinho mais bonito, né? É, fica mais bonitinho. E aqui você vai controlando. Olha o que eu achei aqui. Preste bem atenção. porco na cerveja. Nossa, tem até receita. Pegue a carne de suína, corte em cubos de 10 centímetros, aproximadamente, uns 6 quilos. Bata no liquidificador uma lata de cerveja, 12 dentes de alho amassado, 3 cebolas médias, caldo de 6 limões, 3 colheres de mostarda, uma colher de orégano e sal. Nossa, eu já gostei. Deixa eu tirar uma foto dessa receita. Já gostei. Carne suína. Você põe a cervejinha nela. Não, na carne. Aí você põe o alho. Nossa, já gostei. Mostarda. Nossa, gente. Jogue o tempero sobre a carne picada e deixe descansar por 5, no mínimo. Ah, é uma receita que vai dias, viu gente? Você começa hoje para fazer amanhã. no mínimo 5 horas. No dia seguinte, coloque a carne na bandeja, jogue o molho que sobrou sobre a mesma, né? E deixe em mais 30 minutos, depois só levar aí para a churrasqueira. Gente, sabe que eu tive uma ideia aqui? Porque o Israel, além dele ser apresentador e jornalista, ele é um ótimo cozinheiro. A gente podia fazer uma casa sua lá na sua casa, né? Lá na casa do Chiru. Atenção, Alessandro do Comercial, ele que chegou com esse negócio hoje cedo aqui. Sim. Ele manja desse Paranauê. Nossa, gente, deu água na boca. E olha... Mestre Alessandro. A gente podia fazer uma casa sua com seus... E também com seus dotes culinários. Porque você... Como é que é que joga o... É aqui, ó. Faz toda... Não é assim joga sal, não. Faz assim, ó. Toda a diferença na carne. Tem até trilha sonora, gente. Eu vou fazer essa carne suína. Mari, já pensou? Que delícia. E olha, pra concorrer... Maminha na cerveja preta. Não, vou tirar foto. Eu não vou fazer, você sabe. Maminha, pedaço de uma peça da maminha. Cerveja preta. Aham. Cebola. O que a cerveja faz? Ela macia? Eu não sei o que ela faz, eu só sei que deixa o trem bom demais. Ela macia a carne. A maminha já é macia, mas você põe a cerveja preta, nossa, dá um gosto. Entendi. Então, ó, pra você concorrer a essa churrasqueira abafo, e as receitas... Junto com as receitas que estão aqui, né, no... Como é que chama? No folheto. No folhetinho manual. O manual, isso, no manual, né? Você pode comprar nas empresas parceiras, preencher o QR Code, que dá tempo. O sorteio, se eu não me engano, é na sexta-feira. Eu e o Israel Espingula estamos aguardando o vencedor, o ganhador, pra gente ir lá no seu endereço comer também. essa maminha. Pacu ao molho com requeijão. É, assim, né? Que que é isso? Não, eu tô com fome, eu não sei ainda. Pizza de pacu sem espinho, com rodelas de pimentão verde, vermelho, amarelo, cebola. Tudo pra mim, tudo pra você também. Ó, muito obrigada, Grupo RCN, muito obrigada, Empresas Parceiras, Panam, que veio essa churrasqueira aí, o Alessandro, que trouxe pra gente, né? Vai nos chamar pra gente ir lá, fazer o caso é sua com ele. Pois é, trabalha no nosso comercial ali, o tempo todo. Então, muito obrigada a todos os envolvidos, e olha, boa sorte pra você. 3-5-0-9-7-5-0-0, corre, mande sua mensagem, meu amigo, pra que que fica perdendo tempo? Pois é. Sexta-feira eu sorteio, hein? Boa sorte. Não sai daí, porque no próximo bloco vem o Pulseira de Prata. É já, já. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. A promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos. Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener 3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo R.C. Juntos a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Oi, pessoal! Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na Rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Aniversário Loja AG! Venha comemorar com a gente! Travesseiro Tóquia Veludado, Altenburg, de R$ 29,99 por R$ 16,99. Sapateira Big, 100 por 60 por 30 centímetros, de R$ 99,99 por R$ 79,99. Espelho com moldura 51 por 11 centímetros, de R$ 159,99 por R$ 99,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros, nos cartões. Aniversário Loja AG! A Gigante do Celar! Quem ama, cuida! Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MSCAP compre, ajude o Hospital de Amor de Campo Grande, premiação só para a nossa região. Essa semana no MSCAP, por apenas 10 reais, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro e um treta. Compre já o seu. No giro da sorte, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo, sorteios, 10 mil em cada. Com dupla chance, no terceiro, 15 mil com dupla chance. E no quarto, sorteio, um treta, e tu mesmo, um treta com dopla chance. MSCAP, ajude com corra. Muito bem, de volta com o TVC Agora e neste quadro, o Pulseira de Prata. E agradeço sempre a sua companhia e a audiência neste horário. Um pecuarista de 60 anos procurou a Deleagro, na segunda DP, para denunciar o furto de seis novilhas. Animais esses que sumiram de sua propriedade por não saber o paradeiro desses animais, a vítima acabou procurando a polícia para registrar o boletim de ocorrência, acreditando se tratar de um furto. Quem traz os detalhes para a gente é o Alfredo Neto, que está ao vivo. Bom dia, Alfredo. O que aconteceu no dia 16 até o dia 18 é o que estima a vítima de 60 anos. A vítima procurou ontem a segunda delegacia de polícia civil, que também é responsável por investigar crimes rurais ocorridos aí na região de Teresagôs, onde tem a delegacia de crimes contra o proprietário ou produtor rural, para denunciar que do dia 18 até o último dia 25, o mesmo teria aí, junto com o capataz da fazenda, feito vistorias na propriedade rural, na tentativa de encontrar seis novilhas que haviam desaparecido. Segundo a vítima, no dia 18, ele e o capataz teriam feito a contagem do gado, aonde eles deram falta ali de seis novilhas de aproximadamente 36 meses. Durante esses dias todos, eles fizeram vistoria em toda a propriedade rural, nas propriedades vizinhas, e não encontraram estas novilhas a qual desapareceram. Já suspeitando que essas novilhas tenham sido furtadas, a vítima procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, foi orientado para ir até a segunda delegacia de Polícia Civil, aonde registrou o boletim de ocorrência do crime de abjeato. E o caso vai ser investigado pela Deleagro, que funciona ali na segunda DP. O crime segue sendo investigado e crimes de abjeato são comuns aqui na região de Translagoas, aonde criminosos se aproveitam do distanciamento dessas propriedades rurais da área urbana para cometer esse tipo de crime e principalmente em propriedades que ficam às margens de rodovias, sejam elas de terra ou rodovias, para poder praticar esse tipo de crime e assim conseguir acesso fácil para escoar esse produto furtado e levar para outros locais aonde serão abatidos ou serão revendidos para receptadores de Israel. Tá certo, Alfredo. Lembrando que esses crimes de abjeato faz horas que não acontece aqui em Três Lagos, mas vira e mexe tem um espertinho querendo lucrar em cima do trabalho alheio. Vale ressaltar que a Polícia Civil tem um departamento especializado para combater esse tipo de crime e descobre. Ah, se descobre. Mari Verdano. Dicas e oportunidades preço baixo a respeito do mês de agosto que é o mês dos pais. Mas você como eu que já deu presente do dia dos pais mas gosta de aproveitar essas ofertas corre lá no Instituto Visão Solidária porque vale a pena. São diversas promoções nesse mês de agosto nesse mês dos pais que você pode comprar para o seu pai é claro mas se você estiver precisando também trocar o seu óculos ou comprar um óculos de sol que você merece corre lá que tem muitas promoções. Olha só. Agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de dois mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica é mais barato que ótica então corre lá e não perde essa oportunidade porque está acabando o mês de agosto mas ainda dá tempo de você adquirir ou trocar a sua lente do seu óculos de grau Instituto Visão Solidária aqui em Três Lagoas é mais barato que ótica Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdão vem pra cá que a gente segue com as notícias do setor policial você está caminhando tranquilo acreditando estar em paz aproveitando os raios solares pra esquentar a manhã gelada de segunda-feira mas no caminho que o cidadão encontra um ladrão ladrão esse usando um canivete tentou roubar a carteira e celular da vítima só não conseguiu porque o homem resistiu e lutou contra o bandido ou Alfredo conta pra gente onde aconteceu isso Israel ontem uma vítima de roubo procurou a primeira delegacia de polícia civil aonde registrou o boletim de ocorrência por roubo na forma tentada de acordo com o boletim de ocorrência a vítima caminhava por uma das ruas do bairro Jardim Primaveril quando foi abordada por um homem que usava um casaco uma bermuda um chapéu e teria anunciado o assalto exigindo os documentos da vítima a carteira os pertences simulando estar armado e bastante agitado o ladrão teria pedido ali insistentemente os objetos da vítima vítima essa que suspeitando que o ladrão não estaria armado e se simulando partiu pra cima e reagiu a tentativa de roubo durante a briga com o suspeito a vítima acabou sendo golpeada diversas vezes com um canivete a qual o ladrão teria retirado de dentro da bermuda por sorte da vítima o canivete estava cego e não teria provocado cortes profundos apenas cortes superficiais a vítima procurou a delegacia posteriormente e registrou o boletim de ocorrência relatando que após reagir a essa tentativa de roubo o criminoso fugiu tomando rumo ignorado a polícia civil investiga o caso e tenta pegar imagens do circuito interno da região da onde ocorreu o crime para conseguir identificar o suspeito e levá-lo para trás das grades para que ele responda pelo crime praticado Obrigado Alfredo agora fica aí um alerta para as pessoas que gostam de praticar a caminhada gostam de ir para o trabalho a pé é impossível mas que vão para o emprego a pé fique muito atento e principalmente gente quando tiver com o celular coloque no bolso coloque aqui entendeu não vá aqui tirando foto Oi tudo bom Três Lagoas já não é mais aquela cidade pacata não viu sinto muito sei que poderia ser mas não é mesmo um ponto final nas notícias policiais e vamos para as redes sociais vamos para o facebook saber quem está interagindo conosco nesta terça-feira começamos gelada e calorenta já está calor lá fora já está calor JP News a Lívia Lívia Oliver bom dia bom dia Lívia o Hortiago Saron bom dia a Ana Lelis Lelis bom dia tá aí o Hortiago Saron doutor o prefeito vai colocar tá bom propaganda política aqui não viu o senhor Hortiago a Simone Lúcia Sampaio bom dia Maris Real manda um beijo para minha mãe e o meu pai para vocês também beijo Hortiago desculpa eu respeito a sua opinião tá bom brincadeiras essa parte meu irmão vamos lá Simone Lúcio também aqui mandando um emoji e é só tá bom isso aí vamos para a cultura TVC vamos para a cultura TVC saber quem está conosco lá olha só o Ribamar o primeiríssimo da fila diretamente do Macapá aqui com a gente a Sueli Fernandes também mandando bom dia para a gente Alexandre Garcia do Paranapungá comentando aqui também na nossa live um abraço para você Alexandre e olha a Annalice Barbosa bom dia que neste dia sejamos que deste sejamos gratos a Deus pela oportunidade de continuar com nossos projetos e sonhos Annalice seja muito bem-vinda viu muito obrigada por essa mensagem linda que você deixou aqui para a gente amém o Elias Vicente também bom dia Mari Israel Dona Gelinda Tosta bom dia Israel e bom dia Mari beijo para você Dona Gelinda olha só o Dona Izete Paulino mandando bom dia a Josiane Lopes mandando bom dia também e a Cleide Silva mandando bom dia Israel e Mari muito obrigada por vocês estarem chegando aqui os roxinhos novos nas nossas lives no Facebook sejam todos bem-vindos e olha muita coisa para acontecer aqui hoje muito bem só para fazer um adendo como nós estamos no período de eleição inclusive sexta-feira já começa a propaganda eleitoral a gente tem que tomar muito cuidado no que fala aqui porque nós podemos sofrer sanções é claro que nós respeitamos a opinião de todos a opinião dela é contrária que a minha mas nem por isso a gente leva para a ofensa respeito a todos só não posso falar nomes porque se falar um tem que falar de todo mundo e isso a gente não quer aqui exatamente Thiago um abraço meu irmão ó no próximo bloco nós vamos saber aí de um terreno que vem causando dor de cabeça lá na Vila Alegre não saia daí não com a Claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas shows, jogos redes sociais e muito mais então aproveite a sua oferta assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br Claro você merece o novo consulte condições de aquisição Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de Postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo em 100 Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Aleia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência a Aleia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? Então corre na Aleia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Aniversário Lojas G venha comemorar com a gente caixa organizadora preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99 pop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99 varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões aniversário Lojas G a gigante do celular quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Atenção Agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da vive empreendimentos e grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora vive empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações De volta com o TVC agora no quadro TVC na rua onde você é o nosso repórter que faz a sua reclamação da situação em que está o seu bairro e hoje vamos mostrar uma falta de respeito por completa vem lá do bairro Parque São Carlos a população simplesmente não tem respeito veja as imagens da calçada da escola do Parque São Carlos cheia de entulhos e com isso vai tudo para aí o bueiro quanta olha aí isso que eu queria mostrar gente olha a falta de respeito resto de construção galhos caixas papelão lixo sendo descartado na calçada da escola do Parque São Carlos e todo esse lixo vai parar sabe onde? dentro do bueiro aí o que acontece estamos no período de seca tudo bem né aí quando vem a chuva começa a lagar e aí é claro vai surgir reclamação olha a quantidade de lixo que está dentro da boca de lobo aí onde que era para drenar a água da chuva gente isso é falta de respeito quem foi que disse que as bocas de lobo os bueiros são para tacar lixo falta de consideração gente olha a quantidade de folhas de papelão de plástico de lata de refrigerante que jogam aí dentro chinelo resíduos e aí no período de chuvas entope e a água vai para onde? para a casa dos próprios moradores é a falta de respeito e como falta de respeito nós entramos em contato inclusive hoje pela manhã ontem na verdade com a prefeitura e pedimos para ele saber o que está acontecendo e aí a prefeitura falou olha Israel infelizmente isso aí são os próprios moradores da região que acabam descartando de forma errada esses entulhos e esses restos nossa equipe já foi até o local e fez a limpeza inclusive tem que ter aí agora são as fotos feitas ontem na mesma região tudo limpinho calçada desobestruída para que as pessoas possam caminhar livremente o problema é que o bueiro continua sujo né e aí é esse esse problema seríssimo para quem mora na região do Parque São Carlos gente vou pedir um favor para vocês vamos depositar o lixo no local onde é para ser depositado não é na calçada da prefeitura não é na calçada da escola municipal não é na calçada do vizinho existe aí a coleta justamente para isso existe os pontos para descarte justamente para isso gente por favor tá então a prefeitura fez a limpeza aí da calçada da escola do Parque São Carlos você quer participar TVC na rua mande aí a sua reclamação para 99234 4539 faça você parte também do TVC na rua Mari Verda mora em um dos bairros com maior desenvolvimento aqui em Três Lagoas garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados pronto para você construir sabe onde? lá no loteamento OT seja para você morar ou investir aproveite as parcelas que estão a partir de 499 reais em um bairro localizado apenas 5 minutos do centrão de Três Lagoas e fica próximo de comércios serviços e de tudo que você e a sua família precisa o loteamento OT ele oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir com parcelas a partir de 499 reais visite o stand de vendas que está localizado no supermercado Tomé 2 ou chame a equipe para mais informações através do WhatsApp 1733112901 é o loteamento OT e a Viva Empreendimentos construindo histórias e transformando vidas Israel em Três Lagoas as obras do tão esperado Parque Linear finalmente começaram o projeto que promete transformar a região é executado pela empresa Poligonal Engenharia e Construções Limitada vencedora da licitação a expectativa é que o final deste período os moradores de Três Lagoas ganhem um novo endereço de convivência e lazer acompanhe a reportagem a área que será revitalizada está localizada ao longo da avenida Rosário Congro no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras e a baixada do bairro Colinos onde antes passavam os trilhos da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil o projeto do Parque Linear é ambicioso e prevê a construção de diversas áreas de lazer como pista de caminhada ciclovia pista de skate quadras de vôlei de areia academias ao ar livre playgrounds e muito mais a intenção não é só urbanizar a área mas também oferecer novas opções de lazer para a população ajudando a aliviar a circulação intensa na região da Lagoa Maior as obras do Parque Linear em Três Lagoas foram orçadas em 6 milhões e 600 mil reais o prazo para a conclusão dos serviços é de 12 meses nesta semana a empresa iniciou os serviços com a instalação da placa com informações sobre a obra os trabalhos vão começar com a limpeza da área e a instalação do canteiro de obras o seu Orestes Dias Rosa mora 20 anos em frente à área onde o parque será construído ele nos conta que antes o local era tomado pelo mato e era ele mesmo quem cuidava da limpeza da área eu que carpia aqui nem falava que eu era empregado da estrada eu não era não aqui era mato vinha rato vinha barato vinha tudo sabe e aí a gente limpava a beirada ali com a urbanização desse espaço Três Lagoas se prepara para oferecer mais uma opção de lazer para os moradores transformando uma área antes degradada em um ponto de encontro e atividade física o aposentado diz que a urbanização desse espaço será importante e que pretende utilizá-lo para fazer caminhada vai melhorar muito né então para a gente é uma beleza isso daí e outra se eu quiser fazer alguma coisa também até aí eu vou fazer uma caminhadinha a gente faz lá de lá mas com muito risco sabe mas estando aí desse jeito aí não tem problema nenhum aí fica melhor ainda tomara que saia logo do papel porque realmente precisamos de um espaço para a prática do esporte convivência e o parque linear vai atender todas as expectativas agora vamos falar de um terreno abandonado e as consequências que ele causa na vizinhança fica lá no bairro Vila Alegre um terreno tem favorecido o surgimento de escorpiões ei o que me chama atenção não é nem do terreno abandonado parece que é uma coisa comum o cara vai lá vou comprar um terreno fazer um investimento depois deixa lá Deus dará o que me chama atenção é a quantidade de lixo que é descartado lá adivinha quem que joga o lixo lá adivinha pensa um pouquinho comigo os próprios moradores do entorno ou você acha que a empresa vai lá descartar lá ou você acha que o vereador vai descartar o lixo lá ou você acha que o prefeito vai descartar lá é igual aconteceu lá no bairro São Carlos é uma falta de respeito é uma falta de sabe de compaixão com o próximo sem falar no relaxismo confira a reportagem um terreno localizado na rua Laor Pimenta de Queiroz no bairro Vila Alegre tem tirado sossego do seu Altair que é vizinho além da sujeira que as pessoas jogam no local o aposentado tem reclamado do aparecimento de escorpiões na casa dele o morador conta que já matou cinco desses animais peçonhentos dentro da residência primeiramente na máquina de lavar no banheiro na sala na área da frente e de baixo aquela casinha ele convidou a equipe para ver de perto a situação dentro do imóvel o aposentado mostrou onde já matou os escorpiões eles são da espécie Titius serrulatus popularmente chamado de escorpião amarelo é a principal espécie que causa acidentes graves com registros de morte principalmente em crianças e o surgimento deste animal peçonhento vem deste terreno ele até está amurado mas por dentro completamente abandonado tudo que é tipo de sujeira faz com que o escorpião venha para a casa dos vizinhos no terreno baldio encontramos diversos tipos de entulhos lixos domésticos galhos mato alto recipientes que acumulam água um problema sério para os vizinhos como pontua o aposentado ainda de acordo com o aposentado ele mesmo já abriu tiver chamados na prefeitura para denunciar a situação mas até agora nada foi feito enquanto isso ele precisa estar atento para não sofrer um acidente com esses animais peçonhentos depois da minha obra foi no meio ambiente aí eu tenho a minha esposa também já fomos lá no meio ambiente até agora nada foi feito um veio aqui só tirou uma foto olhou e não falou mais nada porque é multar limpar o terreno mas até agora não aconteceu nada em Três Lagoas de janeiro até julho de 2024 já foram registrados 270 acidentes envolvendo escorpiões em 2023 foram 702 casos em nota a assessoria de imprensa informou que a população pode acompanhar o andamento das denúncias pelo protocolo e que as denúncias podem ser feitas pelo número 67 99 213 6400 ou pelo e-mail ouvidoriageral arroba treslagoas.ms.gov.br em caso de animais peçonhentos podem ligar no telefone do CCZ 67 99 251 1668 vocês viram né as imagens mostram a quantidade de lixo e todo esse lixo favorece o surgimento de escorpiões o escorpião amarelo o mais perigoso está aí na sua tela quem que você acha que jogou todo esse lixo aí dentro desse terreno vamos cobrar da prefeitura a limpeza vamos cobrar vamos multar o proprietário por não fazer a roça a capina tudo bem mas e o lixo mas e esse lixo aí gente venhamos e convenhamos né inclusive nós já cobrando a prefeitura para dar uma multa aí para o cidadão que já foi notificado renotificado porque o terreno dele é murado com grade a prefeitura não pode entrar mas ele já foi notificado foi multado agora vai receber uma outra multa belo investimento hein amigão comprou o terreno ali para valorizar vai começar a pagar multa porque não limpa está lá abandonado que coisa vem para cá ó no próximo bloco tem a casa é sua dona Mari exatamente a gente vai falar sobre implante dentário doutor Arthur Chiori já está aqui para tirar todas as dúvidas desmistificar esse assunto aí que muita gente tem medo então é já já não saia daí vem aí a casa é sua com a Claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas shows, jogos redes sociais e muito mais então aproveite essa oferta assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br claro você merece o novo consulte condições de aquisição estou sabendo que o seu pai é tudo para você então na promoção família é tudo a gente vai dar um kit churrasco de presente para o seu pai tem kit churrasco para você que participa enviando a palavra chave paz para o nosso WhatsApp para você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9 Abafo e mil reais em carnes para você que compra nas empresas parceiras da promoção alternativa náutica panificadora shopping do pão ótica especializada boutique do café implanto prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? Então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério rua João Carrato 1040 MSCAP compre ajude hospital de amor de campo grande premiação só para a nossa região essa semana no MSCAP por apenas 10 reais você tem dupla chance de concorrer a dinheiro e um creta compre já o seu no giro da sorte 20 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio 10 mil em cada com dupla chance no terceiro 15 mil com dupla chance e no quarto sorteio um creta e do mesmo um creta com dupla chance MSCAP ajude e concorra Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na VertiFora onde você encontra vális tudo com chifras ativas dioramentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa VertiFora realiza o serviço tem ranchos sítios fazendas serviços com caminhão clica para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo a gente vai na VertiFora sempre vai ter braço aberto conhecendo você e o endereço certo é aqui na VertiFora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade a mais de 20 anos a mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo o que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da vive empreendimentos e grupo RCN em três lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora vive empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações estamos de volta com a casa é sua e o nosso bate-papo de hoje é com o cirurgião dentista e implanto-dontista Arthur Chiari nós vamos falar a respeito de implante dentário e desmistificar conhecer mais sobre esse procedimento que muitos têm medo de fazer doutor seja muito bem-vindo a casa é sua Olá tudo bem obrigado pela oportunidade estamos aqui para desmistificar esclarecer qualquer dúvida é um tratamento que abrange muitas pessoas e muito acessível olha gente então já começa anotando aí se você tem alguma dúvida já pode mandar para o nosso whatsapp que depois eu encaminho para o doutor também e a gente responde vocês tá bom doutor começando então queria que o senhor falasse um pouquinho de como é esse implante como que é esse procedimento é feito o tratamento odontológico ele evoluiu muito com o tempo e os implantes dentários vieram para substituir falhas de dentes perdidas então ele abrange toda pessoa acima de 18 anos que perdeu um ou mais dentes dentários por vários motivos desde cáris desde trauma acidente então ele é colocado para substituir um dente perdido certo doutor quando que esse procedimento ele não pode ser feito ele basicamente pode ser feito em todas as pessoas acima dos 18 anos que termina o crescimento ósseo da nossa fase de adolescência para a fase adulta tem algumas restrições quanto a estado de saúde geral comprometedor mas em maioria dos casos a gente faz uma anamnese estamos em contato com o médico também do paciente se tiver alguma contra indicação a gente não faz o procedimento mas maioria dos casos é totalmente realizável em todos os pacientes que bacana e aí vamos supor que por exemplo eu sou sua paciente eu chego lá quais são as avaliações que são feitas antes de realizar o procedimento quando que o senhor chega por exemplo não sei se a gente pode falar diagnóstico de que falar Mário olha vai ter que fazer um implante sim a princípio o paciente chega a gente faz uma avaliação prévia a gente faz uma anamnese então a gente faz a avaliação da falta do que ele precisa para um geral e aí a gente chega no diagnóstico que faz o plano de tratamento que executando fazendo raio-x panorâmico exames complementares de laboratorial para fazer a cirurgia em total condição ali sem nenhum risco certo doutor e agora quanto a dor a gente fala desmistificar e falar para o pessoal de casa também porque muita gente às vezes precisa tem aquela vontade mas tem aquele medo da dor como que o senhor pode mostrar para o pessoal de casa ou explicar a respeito dessa dor se sente ou não sente como que funciona isso todos falam eu falo para os pacientes não dói e eles falam tá mentindo mas depois que executa o tratamento o paciente mesmo fala verdade era mais o medo era mais a mística era eu vejo os vídeos eu assusto com aquilo mas o tratamento de implante dentário ele é muito simples ele é muito mais simples do que uma extração convencional uau então é uma anestesia local só na região muito simples de fazer hoje em dia tem técnicas para minimizar o desconforto da agulha que a maioria dos pacientes tem medo da agulha da anestesia então a gente tem anestésicos tópicos xilocaína que passa que ameniza muito e depois o procedimento em si durante não tem dor nenhuma aí todos falam e depois da cirurgia vai doer seguindo o protocolo de pós-operatórias orientações medicações é totalmente tranquilo olha isso é muito bom o senhor dizer e além disso a gente fala do implante a gente fala como estética que querendo ou não é muito bom e a gente fala para mastigação do alimento então é muito importante você ter um acompanhamento aí com o seu dentista agora doutora uma dúvida que me surgiu tirei o meu dente hoje eu posso no mesmo dia no exato momento já fazer um implante sim a gente preconiza muito isso lá na clínica a gente tenta buscar quase que 100% dos casos instalação imediata do implante desde quando o paciente chega se ele chega com o dente com um diagnóstico que não tem tratamento a gente indica a extração a gente planeja sempre colocação do implante imediatamente a extração por que isso? porque a gente diminui etapas e procedimentos tanto para o paciente como para o profissional sim então fica muito mais rápido e ágil o tratamento tá certo é aquele paciente que na verdade ele não tem mais né todos os dentes aí o implante funciona como? nós conseguimos nós na verdade temos que fazer um por um de cada dente ou tem um procedimento que coloca todos de uma maneira que sei lá que não que seja menos invasivo sim existe os dois métodos tá existe a possibilidade de reimplantar dente por dente tá então seria vários implantes instalados ou mas aí cai no diagnóstico que a gente faz a avaliação através de exame radiográfico e tomografia que também comprova se tem estrutura óssea ou não para colocar esse implante tá em maioria dos casos o paciente que chega desdentado usando a dentadura antiga não tem mais estrutura óssea aí a gente precisa fazer um protocolo de carga imediata ou um protocolo tardio que seria distribuir os seis implantes de quatro a seis implantes distribuído ou na maxila ou na mandíbula e aí consegue devolver toda a dentição por uma prótese fixa que bacana e agora é o seguinte por exemplo é cheguei para fazer o procedimento eu acredito que cada paciente né tem aí um tempo mas desde da primeira vez que eu pisei no seu consultório até o meu sorriso pronto quanto tempo demora aí né de exames essa bateria de exames raio-x para você entregar para o paciente o sorriso dele a gente tenta acelerar o máximo que você vai agilizar lá na clínica a gente tem um raio-x próprio que é o panorâmico então a gente não precisa que o paciente se desloque para outro estabelecimento fazer o exame então a gente realiza no ato ali então na consulta inicial a gente já faz o raio-x panorâmico ou o raio-x periapical o que for indicado já faz o plano de tratamento passa o pedido dos exames o paciente pode fazer em qualquer laboratório o exame é muito rápido sai no mesmo dia o resultado olha e aí é só marcar a cirurgia olha gente tá vendo menos complicado do que vocês imaginam agora doutor e a durabilidade porque até então a gente fala de implante a gente fica muito ligado a dor né e aí a gente fica pensando tá coloquei vai doer não vai doer doutor já disse que não dói pode ficar despreocupado mas e a durabilidade quanto tempo mais ou menos dura um implante o implante ele não tem um prazo de validade vamos dizer assim ele é feito para a colocação e ficar no osso o máximo de tempo possível isso vai depender do paciente como isso devido as condições de saúde se ele vai manter se ele vai fazer visitas periódicas ao profissional o que que a gente indica quando finaliza um tratamento com o paciente a gente sempre pede uma vez ao ano um raio-x de diagnóstico para acompanhamento tá porque o implante ele nunca vai doer se o paciente chegar com dor é porque esse implante está comprometido então através de exames de imagem a gente consegue avaliar se está tendo algum prognóstico algum problema esse implante olha aí hoje o público de implante é mais o que? é mais adulto idosos né má formação não sei se a gente pode dizer do tipo qual que é o maior público hoje? hoje o público é em geral a partir igual que comentei anteriormente a partir dos 18 anos pode se realizar lógico que é a maior incidência de pacientes são os idosos que antigamente se ia no dentista para extrair dente né não tinha muito recurso então era o que o profissional tinha de recurso e não tinha essa evolução da odontologia os implantes chegaram para substituir isso para devolver tanto a autoestima função mastigatória e a parte estética que é o principal né hoje um paciente chega com um trauma um dente com acidente jovem a gente está suscetível a acidentes cair algum esporte né alguma coisa bater como que eu vou deixar o paciente sem o dente da frente então a gente consegue colocar esse implante no mesmo dia com um provisório então o paciente não fica sem dente não fica hoje em dia né mundo digital a gente não pode ficar deixar o paciente aí sem a parte de sorriso a parte estética é verdade doutor e o senhor que já está há 16 anos trabalhando com isso hoje principalmente os idosos eles têm uma outra uma nova visão a respeito do implante sim conseguimos fazer isso com o tempo não é fácil ainda tem muito o tratamento de lembrar antigamente como que era como sofreu né então fica muito isso marcado mas a gente consegue trabalhar com os pacientes e a hora que finaliza eles falam eles ficam totalmente surpreendidos e satisfeitos né muitos falam até é o seguinte por que que eu não fiz antes era pelo medo ela né era pelo trauma que eu passei anteriormente e consegui fazer superei que bacana doutor eu quero agradecer a sua presença aqui tirar todas as dúvidas né do pessoal de casa o pessoal que está nos acompanhando e deixa pra ele suas redes sociais onde eles encontram o doutor Arthur Chiori para o atendimento sim obrigado pela oportunidade estamos à disposição aí quando precisar tirar dúvidas odontologia é uma área que muitos tem medo de procurar né então não procure o profissional quando tenha dor tente fazer prevenção em todas as áreas da saúde o principal é área é a gente fazer o tratamento preventivo para não deixar no tratamento curativo que fica mais caro mais demorado mais traumático né a gente está ali na rua Duque de Caxias 63 a clínica já tem 12 anos de história aqui em Três Lagoas que bacana eu já estou há 16 anos morando em Três Lagoas com a clínica 12 anos em parceria com o meu sócio doutor Mauro né e a gente está lá para receber tirar as dúvidas conversar a gente tenta deixar o tratamento o máximo possível humanizado porque a gente sabe do medo do trauma então a gente tenta quebrar esse esse bacana doutor muito obrigada pela sua presença né pelas informações e olha se tem a casa sua tem verdeflora floricultura e paisagismo jardinagem paisagismo tudo que você precisa é lá na verdeflora com variedade em flores buquês cestas plantas ornamentais frutíferas vasos e muito mais a verdeflora atende todo o projeto de paisagismo transformando seus ambientes não importa se é quintal varanda ou chácara a verdeflora tem plantas para todas as necessidades e ó na verdeflora você também conta com serviços de caminhão né caminhão pipa para encher aí piscinas e irrigação verdeflora fica na avenida Codualdo Garcia 2063 lá no Santos Dumont e olha telefone é o 6735249767 WhatsApp 67992698451 verdeflora floricultura e paisagismo eu vou para um rápido intervalo e volto já já com mais informação junto com ele Israel Espingla não sai daí com a Claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries novelas shows jogos redes sociais e muito mais então aproveite essa oferta assine claro fibra 350 mega e leve 500 mega mais Globoplay incluso por 49,90 por mês no multi nos 6 primeiros meses ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br claro você merece o novo consulte condições de aquisição estou sabendo que o seu pai é tudo para você então na promoção família é tudo a gente vai dar um kit churrasco de presente para o seu pai tem kit churrasco para você que participa enviando a palavra chave paz para o nosso WhatsApp para você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9 Abafo e mil reais em carnes para você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias de segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD RCN Notícias Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Ciclobe Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias MSCAP Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticora onde você encontra vális tudo com chifras ativas e ornamentais e muito mais Isso mesmo pessoal e a empresa Verticora realiza serviços anjos sítios fazendas serviços com caminhão pica para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria do Águia Verticora aqui no Brasil braço aberto conhece você e o endereço certo é aqui na Verticora Há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de pós sete mares tudo que você e seu veículo precisam ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho eu quero um cantinho pra chamar de meu apresentam compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes postos nikkei e para ti sete farma comercial mariano colégio êxitos dms fibra enertrês vidro box suco pratos vive empreendimentos casa dos sonhos grupo é esse juntos a gente faz a diferença muito bem estamos de volta pra mandar o recado pra vocês pra vocês que interagiram com a gente aqui no whatsapp 992 34 445 39 é o nosso whatsapp você pode mandar sua mensagem de texto e vamos aí as fotinhas também que você também pode mandar fotos tá vendo Flavinha mandou pra gente essa foto do Halloween do ano passado e Flavinha já tá chegando o Halloween desse ano viu gracinha né um beijo ela mandou assim ó Israel eu estava vendo a sua receita o meu papai ele faz carneiro assado temperado com laranja você e a Mari já comeram assim me responde já uma delícia olha eu nunca comi Flavinha mas ó só de você me falar laranja também é cítrica acaba amolecendo a carne fica muito bom deu água na boca um beijo pra você viu temos mais foto aqui opa o pessoal tá mandando olha só Israel seu xará e também é são paulino ele mandou assim bom dia Israel e Mari aqui é o seu xará Israel aqui do Jardim das Acacias acompanho vocês todo dia pra cima dele São Paulo nossa nome Israel é são paulino o Israel aí do outro lado você também é campograndense porque o Israel é campograndense falar o que um abraço pra você um abraço pra você Israel valeu tamo junto meu irmão temos mais fotinhas olha só essa foto Israel a próxima foto do cachorrinho não é a próxima do gatinho do gatinho um gatinho que nós recebemos aqui ó mandou assim Mari como assim calor olha só posso guardar a cobertinha e te muito obrigada diretor como assim calor Mari eu posso guardar as cobertas e tirar a roupa da Alexia aqui é a Cintia Leme do Jardim Itamaraty pois é Cintia tira porque olha você sabe que Três Lagoas é um ou dois dias de frio né muito bem os demais são calor tem recado calma aí que tem muito recado aqui pra gente falar o diretor rapidinho só um recado o Marcelo Batista mandou aqui ó bom dia Israel se você fizer o churrasco eu empresto o clube pra nós só eu e suco de cevada só eu por que você não fala pra Dona Mari você leva o churrasco por que você não fala pra Dona Mari a Dona Mari tá aqui ó com a porva ó a Alzira quero eu mandou assim ó como eu ganho a churrasqueira Alzira você tem que comprar nas empresas parceiras preencher o QR Code que você pode faturar tá amanhã nós vamos trazer aqui todas as empresas mas lá no portal RCN67 isso também tem as empresas da promoção família é tudo é tudo tá bom acho que é isso todo mundo mandou aqui bom dia Israel e Mari Dona Gelinda mandando um abraço pra todo mundo aqui acho que eu li todos os recadinhos de vocês gente muito obrigado pela companhia nesse dia de hoje daqui a pouco tem a reprise pra você que tá na reprise uma ótima noite amanhã quarta-feira estaremos de volta aqui neste mesmo horário das 11h à meia-dia e 45h das 17h às 18h45 levando a você a informação tudo que acontece em Três Lagoas e claro toda a nossa Costa Leste exatamente é um beijo grande pra vocês obrigada pelo carinho pela audiência amanhã estamos aqui de volta se Deus quiser beijo tchau tchau casa com seus sonhos vem pra claro com a claro você se conecta mais com o que ama vidrobox pra quem leva qualidade a sério tchau tchau